Deixa eu falar, pra aqueles que querem que o Corinthians se fortaleça ainda mais, a oposição, aqueles que querem que o Duírio não tenha reeleição, aqueles que querem o Corinthians forte, precisa ver o que o Duírio fez até agora, o que o Wesley fez, o que o Herói fez, o que o Adriano fez. A situação do Corinthians hoje é outra, o que o marketing do Corinthians está fazendo, os corintianos não podem mais estar na mão de uma pessoa só, tem que estar junto com o Corinthians, e o Duírio está fazendo de tudo, de tudo, pro Corinthians melhorar. E o próximo presidente que vier, que faça o mesmo ou mais, é isso que eu penso, e o Duírio está certo no que ele vai fazer.